Antes de começar o vídeo, a gente tem um recado muito importante pra passar pra vocês Dia 11 do 11, um sábado, uma da tarde, na cidade de Sorocaba A gente vai tá realizando pra vocês o nosso segundo Pocket Show Então gente, os ingressos eles são limitados E pra você comprar o seu agora, é só clicar no primeiro link da descrição E você vai poder comprar tanto no dinheiro como no cartão Isso aí família, corre que tá muito barato, vai ser muito legal E é o seguinte, só temos 350 ingressos, mano Então não perde tempo, compra agora, primeiro link da descrição é muito fácil A gente tá louco pra ver vocês de novo, dar aquele abraço, tirar aquela foto e se divertir muito, né Lu? Muito, muito, muito Vai ser muito animado, vai ter muita dança, né? Fala aí, muita música Você é louco, vai ser chave Não vai Vai ser chave, vocês vão? Eu vou Vocês vão ser o primeiro que vão comprar os ingressos? Não vai Então espero todos vocês lá, dia 11 do 11 Lembrando que o evento é no Shopping Sorocaba Vai tá todas as informações na descrição Então qualquer dúvida vai tá WhatsApp, e-mail, vocês entram em contato com a gente, tá bom? Amo vocês Você ama eles também? Amo muito Vocês também amam eles? Também Então vamos pro vídeo Tchau Tchau E você? Vocês tão bonitos? É Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo pesadão aqui do canal Mais um vídeo dos irmãos Berti E no vídeo de hoje, família, trazendo um vídeo que vocês gostam muito no canal Que é os irmãos reagindo a funk Só que desta vez Dentro do carro, mulher E a meta de likes é 100 mil likes O que que eles precisam fazer muito pra esse vídeo bombar? Se inscrever no canal Deixar o like Ativar o sininho E Compartilhar com os familiares Até com o seu papagaio Pra ele começar a falar Like? 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 100 mil likes Vai ter a parte 5 pra vocês E se vocês gostarem De novo dentro do carro aqui Demorou? Também não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais O meu Instagram é LucasBertiDJ E o meu Instagram é BertiOficial Então corre seguir a gente lá Que a gente posta muita foto da hora Curte a foto de vocês Segue vocês Responde comentário Então corre lá, certo? O canal do Gêmeos Treta Que é os dois aqui Tá na descrição Se inscreve lá E Pra quem nunca viu esse vídeo A gente vai colocar algumas músicas aqui de funk E eles vão reagir E é simples Vamos ver se vocês vão gostar, hein? Bora! Então é Vocês estão de cinto? Eu tenho de cinto aqui Eu tenho de cinto Certeza? Vocês estão salvos? Estão salvos? Então Geral tá de cinto Podem ficar tranquilos Que o pai tá no toque do gest Joga a música, vai! Mamãe, o que que é livro erótico? Tá Livro erótico, mano Como eu posso explicar? É como se fosse livros Pra adulto conquistar Uma garota Umas garotas Nossa, eu quero esse livro Você quer? Você quer muito? Você quer muito, muito? Eu quero Muito, muito? Muito, muito Não quer Não quer Não quer Não, só quando você for adulto, tá? Então vai Continuando Continuando Como assim um espumante faz jato? Esse espumante faz jato? Então, é... Sabe quando você tá com aquela vontade, mano? No banheiro, né? No banheiro Tindo no banheiro Só que não dá, mano Você tem que segurar Daí chega a hora que você consegue achar o banheiro Você sai correndo E é jato, filho Daí, mano, sai o jato, né? Só xixi, mano Porque você tava segurando faz maior tempo, né, Lu? Como assim? Eles vão levar duas toalhas pra tomar banho junto? Tomar banho junto agora? Ó, eu buscaria já peça, meu Deus Não, mano, não tá bom a calor? Pô, acho que eles vão nadar, né, Lucas? Pegar... Não é? Toalha pra nadar Não, não é? Ó, só pra você entender Ele... Ele usou o livro pra conquistar ela Já chamou ela pra nadar Já falou, ó Vamos pra viciar lá na colete Leva as toalhas Liso, né? Você é assim também? Você também é assim? Você é ligeiro? Do que você gosta muito das meninas? Ah, tá com medo do Pedro É... Aí, continua Eu não posso precisar Vou abusar, vem dessa vila Toma, toma tranquilinha Desce Como assim toma, toma, tranquilinha? Então, toma, toma, tranquilinha Ai, ai, ai É que ela tá... É suave Ela é suave Ela tava meio estressada Aí, Olivinho Ele foi lá, comprou um remedinho pra ela Deu pra ela Aí, ela ficou calminha, entendeu? Ela tava estressada Toma, toma, toma... Toma, toma... Tranquilinha Toma, toma e fica tranquilinha? Isso! Nossa, eu toquei! Isso, isso! Muito legal? Muito! Depois Tá no pente, hein? Próxima música Apaga a luz e toma Pior! É... Como assim molha a calcinha? Calcinha? Como assim molha a calcinha? Tá, tá... Então, molha a calcinha por quê? Provavelmente, o MCTH no clipe joga elas na piscina, né? Não vê ainda esse clipe Daí, ela fica toda molhadinha, né? Daí, molha a calcinha, acho que é isso Aí, molha a calcinha junto, né? Molha, né? Fazer o que? Todo claro tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Como assim apaga a luz e toma? Então, como que é a luz? Explica você essa, amor Então, ó O que é que eu explico? Eu explico então vai então é assim velho quando as meninas fazem clipe tipo pra conduzir as marcas mais famosas daí que acontece com vergonha e daí os caras apagaram a luz e deram bebida para elas ficarem soltinha da apaga a luz e toma toma um brinque é de puta ficar animado é isso vai o que é tesão é que o significado de tesão mano é ter vontade vontade de alguma coisa entendeu no caso eles estavam com vontade de ir lá de curtir a vida ao momento entendeu tipo bebê sei lá coisa de adulto no caso vocês não precisam beber basta vocês terem amigos de verdade que vocês não precisam de bebida de mais nada vão ser feliz vou para a última música então o pessoal coloquei pra gente fazer falta é mc vivinho fazer falta onde vocês vão achar dessa hora que me escutar vai ver que isso não é drama precisar raciocinar que beijo não resume em transa mas quem sou eu se dizer transa grande tendo o verbo transar de pensar isso e isso transa de transa a e dizer qual é o significado é como se fosse o livinho tá achando que é as coisas são fácil de um beijo nela e ela já vai na casa dele arrumar o cabelo fazer transa no cabelo dela é isso é conta dizer não aguentar isso é saleta pra te incentivar mas se você mudar vai fazer falta se teu hobby é sentar o rolê vale o hobby dela sentar então é que assim o hobby normalmente uma coisa que a pessoa gosta de fazer lá se o hobby dela é sentar provavelmente ela deve ser uma atendente que o dia inteiro sentada atendendo as pessoas não é perfeito é isso é muito perfeito gostou gostou muito eu preciso de você o rolê vale então senta bem senta bem agora eu entendi vamos lá gosta de sentar ela senta bem né ela faz um bom trabalho tá muito bom que você maravilha muito bom que eu interrompo também de rápido eu não tá dez a vinte no meu o 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 do o o o o o o o muito like nesse vídeo que a meta é é isso aí não esqueça de me seguir lá no instagram é oficial lucas bert de j a gente vai deixar aqui também o nosso código uber usem muito lá que é muito importante pra gente o